Fala galera, beleza? JK Gameplay aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera... Pera aí Fala galera, beleza? JK Gameplay aqui trazendo pra vocês mais uma live Bom galera, hoje tamo aqui no canal trazendo essa live linda, maravilhosa E o que que deu aqui? Ai ai, JK Gameplay né? É o meu canal, histórico Opa Uai, ah é aqui mesmo É porque tem esse negocinho, mas eu confundo Meu canal Cadê? Aqui ó, live Assistindo agora Compartilhar Aqui ó, live E também, Sergi não Mensagem não Cadê? Compartilhar É WhatsApp Andrei E Peter Duda A gente tá ao vivo Tá Tonta né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só vê, não liga. Então, vamos aqui iniciar a nossa série de Minecraft sobrevivência ao vivo. Vai, entra Minecraft. Vamos. Aí está a minha nova skin, galera. Vou tentar manter essa aqui, ó. Essa aqui é a... É a todo, tudo aqui, ó. Toda, toda. Toda, toda. É, não sei lá como é que eu falo esse negócio aqui. Eu profisco, né? Massa. Olha a mãozinha do cara. Ó. 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 primeira pessoa né galera não sei se pode falar aí no comentário o que eu posso fazer bom tô no sobrevivência não tem nada né eu gosto de usar assim adoro a melhor coisa que tem vamos quebrar essa madeira esse que é o chá para o minecraft quebrar a madeira queria saber por que tudo no minecraft é quadrado é também não sei não ai quebra eu nunca vou terminar essa foi 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 pula 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 pulei pulei e bem aquele salto mortal de costas roupa opa opa olha aqui olha aqui os negócios mas é rádio corta ligado eu vou pular e não não vou me matar hoje na não é beleza eita eita dois um dois vai vai eu sei que tem uma roda vamos lá vamos construir a nossa casa vamos pegar a madeira você pega a madeira coloca no inventário faz tem e pega uma bancada depois do que você pegou a bancada e você dá uma bancada na tem que colocar essa bancada aqui tem que pegar esse negócio aqui tem que colocar esse trabalho assim dois oito gravitos você pega esses oito gravitos e pegam a picareta para picaretar as picaretinhas são só dois danos e você tivesse um monte 200 danos em contra mim, não ia dar muita sorte, sabe? Eu tô vivo! Ai, ai. Peraí. Não. O botão. O botão. O botão. Ah! Tudo bonito. Ah, tá. Vamos pegar a picareta e passar dentro. Mas que chato, eu tô aqui, eu tô conseguindo essa negra muito cansativa. quebrando quebrando quebrou quebrando 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 de telo E aí ó, face cana, face cana, não é nada ruim, nós é assim ó, face cana, nós usa face cana, deixa eu mexer aqui, face cana, aqui ó, quem quer me ver aí ó, quem não sabe quem sou eu, mas oi, eee, eee, vamos pôr aqui ó. Eu fico olhando pra face cana, parece que eu tô olhando pra face cana, mas, parece que eu tô olhando pra outro lugar. Pôr aqui, ele já vai tá aparecendo agora né, deixa eu pôr mais ó, como é que aumenta isso aqui, peraí, vamos tirar face, bate, 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 tirar face, colocar face, tirar face, colocar face, abrir um pouco. Cheguei, aí. Tá, vamos, colocar isso aqui pra cá. Mano, vestindo o celular, é a melhor coisa que tem né. É, opa, tropeçou, tropeçou, mas, eu fiquei quadrado, vamos subir a cana, era pra cá né, foi esse cana, porque sempre que a tela gira maior e girando e rodando, e, é ruim pra mexer né. Vamos deixar aqui mesmo, é, é, me, 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 me. Vamos chamar o umbigo nosso, o umbigo nosso, o umbigo nosso. Transmitendo. Que legal. Sabia, não Sabia, não Pita Oi Estou Calma Olha, eu nem tinha percebido Que o WhatsApp tinha atualizado Liga novamente É Mislã novamente Por que esse daqui não sobe? Ou eu faço Se ele for jogar Eu vou fazer Clash Roy Ali Ele vai estar ouvindo Eu olho a câmera Vamos ver quem acompanha a facecam Tá Opa Acompanha a facecam Vamos ver Mas qual lado eu estou olhando? Estou com o olho fechado? Não Não sei Opa Agora eu quero ver para onde eu estou olhando a facecam Agora Desafio Tá ligado Vamos que eu não precisar a bateria, né Galera Opa Agora onde que eu estou, galera? Galera 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 Aqui, ó Continuo mexendo no celular Opa Errou Vamos ver Vamos ver Nossa Os caras são maiores Tipo Edilmecos Gabriel Ai ai Olha o preço desse negócio aqui Uma dessa aqui Apareceu por mil reais Eu não comprei E não era lendária, mano É vida, hein Então vamos jogar Clash Royale Para ver se eu ganho audiência, né Porque Pelo visto Não está nada bom Agora eu quero ver Ninguém olhar para mim Vou desligar a facecam aqui no Clash Porque é tipo Não Espera aí Isso aqui eu quero fazer Isso aqui eu tenho que fazer Não posso deixar de fazer Era muita injustiça Ai ai Eu queria pôr minha cara aqui, ó Chegar mais para frente Aí, ó Minha cara aqui Viu? Agora eu sou o rei Tá, vamos desligar a face Não é por nada não Mas aí eu tenho que desligar essa facecam Eu só tenho 5 gemas, né Porque, tipo Meu nome deu muito bem Minhas gemas Eu gastei tudo Eu tinha 2 mil reais De ouro De repente Apareceu um negócio Que, tipo Eu achei que ia evoluir minhas cartas Mas não É muito triste É muita melodia Deixa eu ver O que que tá jogando Gabriel Correio Não Não Marlene Não Marmão Não O 2 games 2 games Não Sr. Pedro ao vivo Os caras me deram de copiar o meu canal Olha que 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 é isso, mano De repente Eu jogo de boas De repente O que que acontece Já aparece Sr. Pedro Mano Que que é isso Então tá Vamos gravar aqui Olha Espera aí A ver Vamos lá Vamos lá Pronto Você já ganhou né É porque O FF Colaborou Colaborou Bastante Eu não vou conseguir Defender Nem isso Aqui Aqui não Se eu perder Essa rodada Mano Eu tô quase reiniciando Meu Clash Royale Clash Royale Na moral O que que você fez isso Quem te mandou Quem é seu chefe Vamos Eu vou conversar Com seu chefe Rapaz Qual que é o nome Desse cara Eu não sei não Ninguém saberá Ai ai Eu não sei não Eu não sei se que é Eu não sei se que é Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não vai, entro Vou Eu queria sempre salvar esses vídeos Se você souber salvar a bíblia Vocês me falam, tá ligado? Mas Eu tô pensando uma coisa Galera Acho que eu vou Terminando essa live por aqui Qualquer coisa Eu volto, tá ligado? Não fiz muita coisa nessa live Porque eu não tinha Preparado nada, foi de repente Uma hora pra outra Já fiz Fala aí, galera Eu não tinha pensado nada Tinha pensado, ah, vou jogar Minecraft Tem nada pra fazer no Minecraft? Eita, bugada que deu ali Vamos ver minha live na própria live Então vamos assistir a live Só que não, galera O vídeo vai terminando A live vai terminando É por aqui Isso sim Então Falou pra vocês Um abraço Um abraço Mas quem que pôs aquele comentário ali? Oi Comentário? Você que está bem? É, mas fui eu mesmo Tô falando só mesmo mesmo Peguei o WhatsApp do Authentic Games Ai, meu Deus Ai, novidade, hein, cara Fala que todo mundo Pega o WhatsApp Ah, peguei o WhatsApp do Authentic Games Ah, peguei o WhatsApp do WhatsApp Cara Eu não confio nisso Então vou dando um tchau Pra vocês E vou terminar Tchau